Quem votou em Jair Bolsonaro, acreditando que estava votando no combate à corrupção, deve estar decepcionado ao ver a ficha dos ministros nomeados. Esse é o tema de hoje do nosso comentarista político, José Lopes Feijó. Para quem votou no candidato eleito a presidente da República, achando que um ponto alto do seu governo seria o combate à corrupção, a nomeação até agora de ministros deve estar representando uma profunda decepção. Isto porque vários deles são suspeitos de atos ilícitos durante a sua vida pública. Desde a utilização de Caixa 2, crime que o agora ministro da Justiça, quando o juiz, considerava um crime extremamente grave, porque desequilibrava a democracia e o processo eleitoral, tão grave que ele dizia que era pior até do que corrupção para enriquecimento ilícito, passando pela suspeita de ser sócio oculto de uma empresa quando não podia ser, ou de conceder benefícios fiscais à empresa com a qual mantinha negócios quando era secretário num governo estadual, ou mesmo a suspeita de fraude em licitações, em um outro caso, tudo isso está na conta dos ministros até agora nomeados. E qual é a atitude de Jair Bolsonaro quando se defronta com estas suspeitas e acusações? Ele, que disse que o juiz Sérgio Moro, agora seu ministro da Justiça, pescaria corruptos não mais com uma varinha, mas com uma rede de 500 metros, está dizendo que só um caso muito robusto fará com que ele demita um ministro ou alguém que ele tenha nomeado. E o ministro da Justiça? Bem, este agora inventou um novo tipo de sentença judicial, o perdão mediante pedido de desculpas, que é o caso do Caixa 2 que eu acabei de mencionar. O Caixa 2, confesso, do ministro indicado da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. É bom que as pessoas aprendam. Nada como um dia depois do outro. As pessoas vão aprender que muitas vezes o suposto combate à corrupção não passa de um instrumento de perseguição política a adversários e de uma cortina de fumaça que busca enganar os incautos.